Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje vamos falar sobre a nova paleta da Ruby Rose que custa R$90 Sim, uma paleta da Ruby Rose de R$90 Eu também fiquei chocada, achei um absurdo E fiquei me perguntando o porquê dessa paleta custar essa bagatela Porque a Ruby Rose é uma marca famosa por lançar maquiagens baratinhas e com... Tô até gaguejo Lançar maquiagens baratinhas e com valor acessível É a marca da acessibilidade Mas não é o caso dessa paleta aqui Inclusive são duas paletas, ó Essa daqui custou R$89 Sim, eu também fiquei chocada Fecha a boca amiga Nessa paleta tem 7 glitters cremosos 8 sombras metálicas 5 sombras mate Eu achei as sombras bem macias Os glitters eu não achei eles tão pegajosos Porque os primeiros glitters que lançaram Não saem da Ruby Rose, mas os que eu experimentei Eu nunca usei nenhum da Ruby Rose Eles tinham muito creme Porque eles põem tipo uma liguinha Pra deixar o glitter tudo grudadinho ali, né? E essa daqui eu achei que ela é menos cremosa Parece que tem só o suficiente pra deixar isso daqui tudo junto As sombras de glitter são bem grandes, ó Como vocês podem ver aí na imagem E as sombras cintilantes tem a fórmula diferente Tem umas que parece que são pigmentos prensados E tem outras que são aquele shimmer mesmo Shimmer Eu quero fazer um negócio colorido Porque eu sei que eu quero usar Esse glitter turquesa Que é o Attention Esse daqui Que eu achei muito lindo Então eu vou usar Laranja, azul, esse roxo Um pouco do marrom talvez Um pouco do roxo também Eu quero fazer um carnaval nos meus amos O RuPaul tá diferente Vou passar aquele negócio que eu passo sempre Que é o BT branco Nossa, eu tirei a trava dos meus negócios tudo, ó Tá tudo oco Também quando eu tiro o pincel vem um monte Mas, pô, você tem que enfiar o pincel aqui 10 vezes Pra conseguir tirar produto Eu não tenho tempo, irmão Como eu vou fazer uma maquiagem colorida Vou aplicar esse fundo mais claro aqui Mas aqui na parte de cima Minha sobrancelha já tá corrigida Eu não vou negar Dessa vez eu assisti uma outra resenha Acho que foram duas resenhas que eu assisti Que foi a do Adam e de uma outra moça Falando sobre essa paleta Porque eu fiquei muito curiosa em saber O que esse produto tem Pra ser tão caro E eu descobri algumas coisas Que podem encarecer uma paleta O tamanho das sombras A embalagem do produto Essa embalagem não é um tipo de embalagem cara Pelo que eu tava vendo Porque é uma embalagem de papel, né? Mas ela tem um imãzinho aqui Mas é papel, tá vendo? É um papelãozinho E o tamanho das sombras, tá vendo? São sombras grandes Eu nunca vi essas cores de sombra aqui, ó Essa vem essa Nessa versão de glitter Não sei, não entendo Estou assim, especulando Eu vou deixar o vídeo do Adam aqui Que lá ele explica mais sobre esse processo criativo de sombra Por que que algumas sombras custam muito caro Por que que as marcas gringas, né? Custam muito caro E quando chega depois de um tempo Começa a ficar barato Ele explica Vou começar com essa sombra que se chama Night Que é um roxo E ela não é uma sombra mate Ela é uma sombra acetinada É como se fosse um semi-brilho E um semi-mate ao mesmo tempo Gente, só de não oxidar pra mim É, já é uma vitória Eu não vou colocar muitas expectativas Porque eu tenho me frustrado um pouco Com paletas de sombra Da Ruby Rose Eu nunca tive problema, não Ai, nem comecei Já tô com medo do que vai dar disso aqui Não achei muito pigmentada Essa cor aqui, não Porque a gente Eu pego mais sombra colorida Eu fico esperando que seja Igual uma tinta, né? Aí ela me entrega um roxinho Assim, minha boca Aí eu já fico Ah, essa sombra aqui não é boa, não Mas relevem, tá, gente? Depende muito do que você gosta Troquei de pincel aqui Pra poder dar uma esfumadinha Aqui na borda Nossa, eu tive... Sempre aqui que eu tive essa ideia de bicho De fazer resenha de sombra com a pele pronta Ai, eu tô sentindo que as coisas estão começando a desandar aqui E eu não posso tirar o olho Porque se eu tirar o olho Vai cagar o negócio aqui Tudo da pele que já tá pronta Ai, que ódio Eu tenho uns raciocínios tão lentos às vezes, sabe? Foi uma escolha muito burra essa que eu fiz hoje Agora eu vou vir com o mesmo pincel Vou dar uma limpada nele aqui na minha toalhinha E vou pegar a sombra azul Que é o Adventure E vou... Nossa, ela é bem fofa Bem mais fofa do que essa Night É o que eu sempre falo As sombras, gente Quando a gente compra uma parede de sombra Nossa! Nossa! Muito pigmentada Muito, muito pigmentada Só espero que não seja aquela sombra que é pigmentada Entre aspas Chega na hora que você esfuma Fica só um resquício Do que a sombra foi um dia E bom, ela não está oxidando, né? Então já é uma vitória Deu uma limpada aqui no pincel E agora eu vou começar a juntar a bordinha dele aqui Com o roxinho que já estava aqui embaixo Olha, eu senti que essa sombra Ela é estilo... Eu já usei uma sombra tipo essa Tipo dessa paleta aqui, ó Essa paleta aqui da Ludurana Ela tem esses tons de azul E essas sombras aqui de baixo As que são mais verdes Elas têm uma fórmula muito fofa Muito fofa Muito, muito, muito fofinha E aí quando você coloca no olho Você tem aquele baque Caraca, muito pigmentado Mas depois que você esfuma A sombra meio que sai Ela não gruda na pele Parece que falta pigmento Pra ficar Pra sombra ficar colorida De fato, no olho E com essa aqui da Ruby Rose Eu senti uma coisa parecida Só que essa daqui Mesmo assim é melhor Porque ela não oxida Aquela ali fica verde no olho Por mais que ela pareça um azul, um violeta Ela fica verdona no olho Igual aqui, ó Quando ela tá vindo no olho assim, ó Fica bem azulzão, né? E conforme você vai espalhando Ou tentando dar um acabamento Ela vai saindo um pouco a cor Mas eu acho que, assim Eu não tenho muito o que reclamar não Porque de todas que eu já testei Essa daqui até que tá boa demais E às vezes a proposta da sombra É esse acabamento Não é o que eu estou pensando Por isso que eu acho que falta um pouco de informação Nos produtos, sabe? É, eu acho que tinha que vir Um manual escrito Qual é o acabamento Qual é a proposta O que cada sombra é Que às vezes você vai esperando Que é uma coisa Chega na hora É outra Eu acho que isso evitaria Muitas frustrações Mas essa sombra aqui Ela tem essa característica Mas ela ainda pigmenta Muito mais com aquela ali Aquela ali você varre Ela sai praticamente inteira Olha que eu tô aplicando ela Em cima de uma outra sombra, né? Então já é um ponto Para Ruby Rose Eu vou voltar aqui Naquela primeira sombra Vou pegar um pincelzinho Mais fofinho Para poder reacender Essa... Como é que chama isso aqui? Eu não vou fazer cut crease Nem nada do tipo Eu quero usar esse glitter O Attention e o Flirt Que são glitters preensados E as experiências com glitters preensados Que eu tive até hoje Foram péssimas E eu vou dar uma chance Para esse daqui Eu vou colocar uma sombra por baixo Vou colocar esse azulzinho aqui Parties Por baixo E o glitter por cima Porque como aqui Tá tudo branco De corretivo Eu acho que seria Nossa, muito linda essa sombra Seria inteligente Eu fazer isso Nossa, que sombra linda Tem uma pegada bem de... De sereias Fundo do mar Eu amei as cores Que tem nessa paleta Ele é bem versátil Ao mesmo tempo que ela é Bem colorida Ela também é bem nude Porque igual Tem nude Tem um tom de marrom escuro Tem um laranja Para você fazer transição Tem uma sombra preta Tem um glitter Que é mais dourado Tem um glitter Que é mais champanhe Tem para todos os gostos Mas eu achei cara Achei o preço um tanto Quanto salgado E aí eu vou vir aqui Na bordinha dessa sombra Dando uma esfumadinha Eu não tinha visto ainda Essas cores de sombra Em nenhuma outra paleta Em nenhuma outra marca As cores que tem aqui Eu tô vendo aqui Pelo menos a maioria Né? Esse roxo Esse azul Que foram as sombras Que me chamaram mais atenção Que me fizeram querer a paleta Eu não vi em nenhuma outra paleta Não nessa tonalidade Nesse acabamento Eu vou usar esse glitter Que é mais esverdeado Vou passar com um pincel Assim, ó O mesmo pincel Que eu apliquei a sombra Na coisa E ele vem Vamos ver Eu vou dar batidinha Para grudar ele Não apliquei cola Nem nada do tipo Mas eu achei Um pouco difícil Assim de trabalhar Pelo menos O que eu tô vendo aqui agora Já deu um marcadão aqui Agora eu não sei Se sou eu que não sei maquiar Ou se é o glitter Que tá ruim mesmo Vou tentar dar uma esfumadinha Aqui pra baixo Pra esfumar Essa Ó, mas uma coisa Eu adianto pra vocês Ele é diferente De todos os glitters Que eu já vi Porque quando você pega Eu acho que ele tem Aquela liga, né? Tem aquela liga Mas muito pouco Então ele não é um glitter molhado Não é um gel com glitter É um glitter Praticamente puro Prensado mesmo Não deixa o olho molhado Não fica com o olho Melecado Eu que caguei Aqui mesmo, né? Tá merda Mas o glitter Tem esse problema, né? Não dá pra você esfumar Você não consegue Esfumar o glitter Nossa, não dá Vem eu com o pincel sujo Ai, que ódio Ai, deixa assim mesmo Finge que é conceito Puta que pariu Que raiva Vou voltar no azul aqui Pelo menos Pra ver se eu consigo Dar um jeito aqui Pra não ficar tão aparente Esse glitter aqui Gritando A fórmula dos glitters Me parece que são todas iguais Posso estar errada? Posso Não entendo muito de cosmetologia Mas pelo que eu testei Na hora de fazer o swatch Eu achei que todos eles Têm uma textura bem parecida Mas as sombras, não Tem sombras aqui Que são aqueles timers Aquele pigmento bem grosso Bem flocado E tem sombra Que já é aquela cintilância Mais fina Igual a gente encontra Nas outras paletas Então eu acredito Que o valor mais elevado Dessa paleta Seja por conta Que é realmente Um produto diferente Não é igual as outras O que a gente tem Nessa paleta aqui A gente não encontra nas outras Vou pegar um pouquinho Desse Flirt Que é o azul E vou aplicar um pouco Aqui na parte de fora Tentar criar alguma coisa Aqui pra grite Que é bom, né? Eu não passei tanto Assim Parece que tem muito Mas é porque Tá com uma camadinha fina Embaixo de sombra Cintilante Pra criar um fundo Aqui nessa coisa, né? Eu vou até esticar Esse glitter Assim pra fora Um pouco Na parte de baixo Eu vou passar Um lápis verde Bem água Do bem fundo do mar, ó É o tie-dye Da Dallos Todos os meus lápis coloridos São dessa marca Ó Olha como fica diferentoso Quando eu aplico Esse lápis de olho Ele dá um incômodo Assim na vista Mas depois Vou passar aqui Na parte de baixo Um pouco da sombra azul Com a roxa Eu não sei se é a quantidade De sombra Eu não sei se é porque Eu tô com muito pó embaixo Mas ela dá uma oxidada Também essa sombra Vocês podem ver que ela tá bem próximo Do tom da minha linha d'água Vou passar um pouquinho Dessa roxa Também só pra Fazer uma coisa Bem sereia Eu vou ter que finalizar o vídeo Por aqui Eu vou colocar umas imagens aí Da maquiagem já pronta Pra vocês Mas eu vou ter que finalizar O vídeo agora Porque minha bateria Tá acabando A conclusão dessa palheta Eu gostei É uma palheta boa É ótima É incrível Mas eu não acho Que vale 90 reais não Eu queria saber Por quê Por que ela custa tão caro Nesse vídeo aqui A gente especulou Sobre Possíveis porquês A embalagem de fato É diferente Porque as outras Era essa embalagem Assim ó De acrílico Que é um pouco mais barato Ou era assim ó Dessas circulares Assim também Eu acredito que seja Mais barato Porque é uma embalagem Bem simples E essa daqui Já é uma embalagem Mais trabalhada De papelão Pode ser isso Após também não sei Pode ser a quantidade De sombra Porque as sombras Essa palheta aqui São bem maiores Cada sombrinha dessa Tem 0,8 gramas E nessa palheta aqui Cada sombra Tem 1,9 Pelo menos o de glitter As sombras de glitter Tem 1,9 E as sombras metálicas Tem 1,45 Então a quantidade De sombra aqui É maior Diferença Entre as sombras Assim das outras palhetas Que ele já tem lançado Eu só vi diferença Mesmo no glitter Porque eu nunca Não usei os glitters Das outras palhetas Esse é o primeiro glitter Da Ruby Rose Que eu tô usando Eu gostei Eu só tinha usado Da Zanf Da Zanf Eu não gostei Mas esse daqui Eu achei muito bom Não deixa o olho melado Até agora Assim que eu tô vendo Não tá craquelando Porque o da Zanf Quando você aplica Em cima da sombra Ele já molha a sombra Você vê na hora Trabalhar com glitter É uma coisa complicada Ou você faz uma laminha Com cola de glitter Assim Pra você poder aplicar Na pálpebra Ou você vai fazer Tipo colocar cola no olho E depois aplicar A cola O glitter em cima Eu achei que trouxe Platicidade Ela é bem versátil 60 reais eu pagaria Que eu acho justo E é isso gente Não tem muito mais De falar dessa palheta não Você já comprou Você gostou Me conta o que você achou É isso O vídeo de hoje Um grande beijo E até o próximo vídeo Eeeh 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 Eeeh